Então, como eu estava falando para vocês, existem algumas profissões que elas trabalham menos do que as oito horas que nós estávamos falando na aula anterior. E quais são, então, essas profissões? Radiologista, trabalha quatro horas. Médico, quatro horas. Bancários, seis horas. Operadores cinematográficos, seis horas. Jornalista, cinco horas. E telefonista, seis horas. Isso é o que a lei fala, tá? É o que a lei está prevendo. Mas como eu já falei várias vezes, por debaixo dos panos muitas coisas acontecem que a lei acaba nem descobrindo. O intuito de fazer essa diminuição de horas é porque, como no caso de radiologia, operadores cinematográficos, são mais por parte de saúde mesmo, né? Radiação, que pode complicar a saúde desse colaborador. Alguns outros casos, como telefonistas, bancários, podem ocorrer deles ter ler dorte. O que que são isso? São problemas que dão nas mãos por movimentos repetitivos. Então, é por isso que a lei libere que eles trabalhem menos do que o horário que nós falamos, que são 220 horas mensais. Podem ocorrer situações de jornada especial em regime de cargo horário de 12 horas por 36 horas. Ou seja, o funcionário trabalha por escala. Executa atividades em 12 horas de trabalho e terá 36 horas de descanso. Gente, vocês não imaginam o quanto que eu ralei para entender isso. Eu tenho na minha família irmã, cunhada, sobrinha que trabalha nessa escala 12 por 36. E eu entendi, a minha mãe também trabalhou nessa escala 12 por 36. E eu entendi aqui, essa escala era de assim, de anão. Porque eu via que um dia eles trabalhavam e um dia eles estavam em casa. Um dia eles trabalhavam e um dia eles estavam em casa. E aí eu acabei percebendo e entendendo como que funciona. Digamos que uma pessoa entre trabalhar às 7 horas da manhã e trabalhe até às 7 horas da noite. Se eu contar das 7 da manhã às 7 da noite, vai dar 12 horas. Tá? Então, a jornada da cargo horário de 12 horas trabalhadas. Ela bate o ponto dela às 7 da manhã, às 7 da noite, desculpa. É a hora que ela tá saindo do trabalho. E ela fica em casa até no outro dia, às 7 da noite. Então, de um dia anterior para um dia próximo, das 7 da noite às 7 da noite, 24 horas. E depois, das 7 da noite às 7 da manhã, antes dela voltar a trabalhar, dá mais 12 horas. Então, 24 horas com mais 12, 36. Por isso que é chamada a jornada 12 por 36. Trabalho 12 horas e descanso 36 horas. Vou repetir. Entrou trabalhar às 7 da manhã, saiu às 7 da noite. Trabalhou 12 horas. Das 7 horas que essa pessoa saiu do trabalho até às 7 horas do outro dia, da noite, das 19 às 19, deu 24 horas. Depois das 19 às 7 da manhã, que ela vai iniciar o trabalho novamente, dá mais 12 horas. Então, 24 com 12, 36. Muitos sindicatos, através de normas coletivas e com o consentimento da jurisprudência, aplicações e interpretações das leis, acabam adotando esse sistema devido à necessidade da atividade da empresa. Alguns segmentos específicos, como a área da saúde e segurança. A maior parte das empresas que fazem esse sistema 12 por 36 são médicos, enfermeiros. Pessoal que trabalha em hospital não precisa ser exatamente da área da saúde, mas quem trabalha em cozinha, quem trabalha em lavanderia, quem trabalha em portaria. E pessoas que trabalham em banco, que trabalham como segurança de empresas, também fazem esse 12 por 36. Caso a empresa tenha a possibilidade de implantar horário normal de atividade e realiza o trabalho em escalas, sofrerá penalidades previstas e arcará com o pagamento das horas extras. Digamos que a empresa possa trabalhar em horário normal, daquele que nós falamos lá atrás, 8 horas. E ela faz 12 por 36, ela vai sofrer multa e vai pagar as horas a mais trabalhadas como hora extra. Horas suplementares. As horas suplementares, muito conhecidas como horas extras, poderão ocorrer com a limitação de 2 horas diárias, além da jornada de trabalho normal do empregado. Então, assim, se a empresa precisar que eu faça hora extra e eu tiver de consenso com a empresa, eu posso trabalhar mais 2 horas a mais do meu horário normal. Então, se eu trabalho 8 horas, eu posso trabalhar mais 2 horas, por fazendo, então, 10 horas diária. Com base na CLT, do artigo 64 e segundo, pode ocorrer casos em que a empresa determine uma situação de emergência, o qual é colocada atividade econômica em prejuízo de manifesto. Nessa circunstância, a empresa poderá estender a quantidade das horas do empregado, comunicando à Delegacia Regional de Trabalho no prazo de 10 dias. Porém, em qualquer forma, não poderão usufruir da mão de obra do colaborador por mais de 12 horas de trabalho. Se, de repente, a empresa está num caso de emergência, por exemplo, a empresa está pegando fogo, a empresa está num estado de calamidade, de enchente, ou os prédios que estão do lado pode afetar alguma coisa dentro da empresa, a lei permite que esses colaboradores, ao invés de fazer 2 horas extras, façam 4 horas extras. Ao invés de trabalhar 8 horas, trabalhem 12 horas. Mas a empresa precisa comunicar em 10 dias a Delegacia Regional do Trabalho e não fazer com que eles trabalhem mais de 12 horas pelo fato de que o colaborador precisa ter o descanso físico e o descanso mental. Horas suplementares. E aí, como que pode ser pago, então, essas horas que ele trabalhou a mais lá atrás? São assinados acordo de compensação ou prorrogação de horas de trabalho. Acordo de compensação é o que nós chamamos de banco de horas. Trabalho a mais e depois eu pego em descanso. e prorrogação são pagos como hora extra. Porém, o acordo de compensação só poderá ser implantado na empresa por intermédio dos sindicatos patronal e dos empregados. O banco de horas, né? Fala acordo de compensação, mas vamos falar banco de horas que é muito mais fácil. Eu não posso fazer de vontade própria como o RH da empresa. eu tenho que ter uma conciliação com o sindicato do patrão e com o sindicato dos empregados. Por quê, gente? O banco de horas...